A política de reestruturação de Itaipu, iniciada pelo general Silvio Luna em 2019, foram com cortes essenciais de compra de passagem aéreas, deslocamento de empregados, eliminando o escritório de Curitiba, até mesmo do orçamento de 2020, algo em torno de 218 milhões de reais. A pergunta para o senhor é, o senhor pensa em dar continuidade a essa prática de uma política de transparência e ética em todos os processos de gastos, em respeito ao consumidor e assim ter responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico do Paraná e da região que o senhor representa, turístico e ecologicamente sustentável? Celestino, isso é uma obrigação. O que o senhor Luna fez foi correto. Por exemplo, me perguntam, já me perguntaram, até achei que você fosse me perguntar, quando você iniciou a sua intervenção, se eu estava pensando em abrir ou não o escritório de Curitiba de novo, que é o que eu mais ouço. Não, eu não pretendo. Até porque é o seguinte, a política de interesse de Itaipu, em termos de decisões, está em Brasília, e lá tem o escritório. E a produção e a gestão está em Foz do Iguaçu. Portanto, está lá, está bom, não tem problema nenhum. Então, não vejo motivo nenhum para retomar isso. Outra coisa, como é a empresa Espelho, o que Itaipu economizar, economiza os dois países. E aí sobra para fazer os investimentos. Então, a iniciativa que ele fez, eu posso ter uma crítica ou outra do método que foi utilizado, mas os resultados são elogiáveis. Aliás, o atual diretor-geral, o almirante que está lá, tive duas reuniões com ele, já de caráter informal, eu tenho que destacar sempre que é informal, não foi mais oficial, mas ele faz uma gestão que eu julgo uma gestão competente. Qual é? Então, alguém pode perguntar, mas é uma gestão competente, por que vai trocar o cara? Porque isso é da política. Quem está dirigindo Itaipu até 15 de março, são pessoas que pensam como o governo Bolsonaro. Acontece que a população brasileira, em sua maioria, escolheu um outro presidente que pensa diferente. E é natural que ele coloque lá para dirigir pessoas que têm um pensamento próximo ao presidente eleito. Agora, se você me pergunta assim, se eu tenho alguma desconfiança do campo ético, de honestidade, não. Não tenho e não vi os documentos, lógico, mas pelos dados que obtenho, que são públicos, eu entendo que está indo muito bem, tem um corpo técnico muito bom. Agora, o último ponto, a questão ambiental, esse tem que ser ampliado. A Itaipu, vou até corrigir, a Itaipu e a Petrobras são empresas fundamentais para a economia do Brasil, e Itaipu do Paraná, mas do Brasil. Mas elas sofrem críticas mundiais. Qual é? A questão ambiental. O petróleo é uma coisa que está fora. Esse modelo das hidrelétricas, eles são muito importantes, principalmente no Brasil, mas eles são muito criticados, porque ele ocupa espaço das pessoas, essa inundação que é obrigado a ter. E ocorre hoje no mundo um processo muito rápido de substituição energética. A verdade é que a inovação tecnológica hoje tem a energia eólica, a solar. Então, a gente vai ter também que repensar a questão ambiental, criando alternativas energéticas. Até uma pergunta, acho que eu conversei com o Gilmar recentemente sobre isso. Será que o espelho da água Itaipu não serve para acumular energia solar? É um projeto dominante, inclusive. É, mas eu conversei com o Gilmar recentemente sobre isso. Então, há muita coisa que se conversar na Itaipu. Agora, a Itaipu é resultado de uma continuidade. Às vezes, há um momento em que o modelo de um gestor é de um jeito ou de outro, mas nenhuma empresa dura 50 anos, com dois países tão diferentes, e com resultados tão bons, se não ocorrer um respeito muito grande nas gestões anteriores, um respeito muito entre os dois países durante a gestão. Por isso, a sua pergunta me permite dizer o seguinte, é uma obrigação continuar o que está sendo feito e, claro, tentar melhorar o máximo possível. Obrigado. Obrigado.